Desculpa interromper, mas eu gostaria de dizer que estranhos círculos estão aparecendo pelo mundo inteiro. São marcas enormes que estão deixando todos perplexos. E você tem que estar atento a outros sinais que existem em sua vida. Para entender esse fenômeno impressionante, acesse o site da MTV e responda a seguinte pergunta. Se você perdesse sua fé, que sinais fariam recuperá-la? Mas não se assuste, mantenha calma. As melhores respostas levam kits exclusivos do filme e a melhor de todas ganha uma premiere exclusivíssima do filme e sinais na minha companhia e mais uma surpresa inesquecível. Afinal, algumas situações não são apenas coincidências. Ouçam.